Era a história de uma garota que morreu no rio e diz a lenda que se você apertar a descarga três vezes, ela aparece pra te assombrar. Essa não é a história da Lore do Banheiro? Ai gente, ideia de xerico a gente vir aqui, né? Esse lugar me dá repito. Oi cara de boi, vocês acabaram de ver esse trailer desse filme de terror incrível que vai sair aqui no canal na sexta-feira e devem estar se perguntando aonde eu aluguei a roupa que eu estou usando e a resposta é em lugar nenhum porque eu mesma fiz a minha roupa com a ajuda da minha mamãe. Então se você está procurando uma roupa pro Halloween e está sem grana pra gastar e gosta de botar a mão na massa, esse vídeo é certo pra você porque com esse mesmo molde você pode criar várias fantasias diferentes, é só você soltar a sua criatividade. Então antes de tudo, já deixa o seu joinha aqui embaixo do vídeo e se inscreve, né? E dá joinha, ativa o sininho e essas coisas assim todas. E pra fazer essa fantasia eu usei 5 metros de tecido, o tecido que eu usei foi o Oxfordini e eu paguei 7 reais por metro. E foi basicamente a única coisa que eu usei tirando linha e etc, então se a gente for calcular custou 35 reais. Como é um pouco detalhada essa fantasia eu vou começar por partes, tá? Vamos começar pela manga que é a mais fácil pra vocês irem entendendo mais ou menos como é que funciona tudo. Pra fazer a manga eu peguei a minha camiseta que eu estava usando mesmo e fui tirar a medida da parte do meu suvaquinho. Calma que eu estou sendo um pouco atacada aqui agora. Eu peguei a medida daquela costura que vem do meu ombro e vai até a parte de baixo do suvaco ali e deu no total de 24 centímetros. Peguei um papel dobrado em duas partes e tracei uma diagonal de 24 centímetros. Essa diagonal de 24 centímetros eu dividi em 4 partes, então eu fiz um risquinho ali no 6, no 12 e no 18. Depois disso o lápis eu fui fazendo uma curva que começou num centímetro, passou por cima dos 6 centímetros, desceu no 12 centímetros e passou por baixo, ficou um vai e vem. Tracei uma diagonal um pouquinho pra cima e depois eu puxei um risco reto pro que sobrou na parte de cima. E o papel dobrado em duas partes, aberto, ficou desse jeito aí. Vamos botar no braço ali pra tirar a medida e... Mas como eu vou fazer uma manga godê? Aprendi esse termo com a minha mamãe. Eu vou cortar no meio o papel até quase no finalzinho e vou abrir bem pra ela ficar uma manga bem larga. Eu coloco em cima de um outro papel, bem grande, e prendo com fita pra ele não se mexer. Em volta desse papel eu vou fazer certinho um retângulo e o retângulo vai ter o comprimento que eu quero que tenha a minha manga. Eu não quero que ela vá certinho até o meu braço, isso vai de vestido pra vestido. Eu quero que ela fique uma manga bem comprida e bem longa, por isso eu usei 80 centímetros. Esse é o retângulo que eu vou recortar, mas eu também vou tirar aquela parte do zigue-zague lá de cima. Então eu recorto ele todinho, bem retinho e bem certinho. E no final vai ficar um papel com esse formato aí. Esse papel eu vou dobrar em duas partes e vou colocar em um tecido, também dobrado em duas partes. Eu vou colocar ele bem lá no cantinho, na parte de cima, pra economizar tecido e vou traçar um risco reto, bem grande, pra fazer a minha manga godê. O risco reto foi o mais longo que eu consegui fazer, que foi um metro mais ou menos. E depois, lá da parte onde termina o meu sovaco até embaixo, eu traço uma diagonal. Essa parte que eu cortei aí da diagonal, eu vou costurar com a máquina de costura. Você pode fazer a mão também, você pode também fazer com cola quente, mas esse tecido, como ele não é muito coroso, como o feltro, por exemplo. Eu não recomendo, porque vai ficar duro, vai ficar uma coisa grosseira e tem muita chance de soltar. Então pra esse tipo de tecido, a cola quente não vai resolver. Como eu tenho dois braços, né, então eu vou fazer duas vezes a mesma coisa. Eu faço uma manga pro outro lado. No corpo eu também vou precisar tirar uma medida, então eu tiro a medida lá de cima do meu ombro, até onde eu quero que comece a parte da saia. A minha medida deu 45 centímetros. Depois eu pego e faço a medida do buço ali, das peixolas. Então eu circulo toda a parte das costas, trago pra frente, eu deixei um espaço sobrando, que eu quero deixar pro ajuste depois pra eu conseguir fazer umas prensinhas. E o meu buço com sobra deu 98 centímetros. Esse 98 centímetros eu vou dividir em quatro partes. E a maneira mais fácil, que mamãe que me ensinou, foi dobrar a fita métrica em duas partes e depois dobrar mais uma vez. Então eu dobro uma vez e dobro de novo. E a distância que tiver lá na pontinha, que no meu caso deu 24 centímetros, é o que você vai usar pra fazer o seu molde. Por isso eu vou pegar um papel e vou fazer um retângulo usando essas duas medidas. 45 e 24. Eu desço com 45 e depois eu faço o comprimento de 24. Essa distância dos 45 centímetros, que no caso eu usei 50, eu vou dividir no meio. E como eu tô usando papel, foi muito fácil. Só dobrei o papel no meio e marquei com uma lapiseira ali. Depois, lá na quina, lá de cima, essa parte é um pouquinho detalhada, mas se você prestar bastante atenção, é bem simples. Você vai marcar 7 centímetros bem na quina ali. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, e vai fazer um círculo de 7 centímetros de diâmetro. Eu usei a régua da minha mãe lá, que é uma régua bem específica pra costura, mas você pode usar uma régua redonda que você tiver. Ou fazer de olho mesmo. Do final desses 7 centímetros, que vai ser a minha gola, eu vou contar 1 centímetro até 11 centímetros e vou marcar. Desse final de 11 centímetros, eu vou descer 3 centímetros, e aí eu vou traçar uma diagonal dos 3 centímetros de baixo, até o final da minha gola. Depois eu faço um traço reto, lá de cima, até o meio que eu marquei. E aí eu vejo o quanto deu de distância da minha diagonal até embaixo. No meu caso, deu 20 centímetros, como vocês podem ver. Eu vou marcar bem no meio, que é 10 centímetros. Desses 10 centímetros pra dentro, eu vou puxar 3 centímetros. Acompanho o raciocínio! E também na parte de cima ali da diagonal, também vou marcar 3 centímetros e vou fazer um risco reto, até o meinho do meu meio. Eu vou trazer arredondando. A régua da minha mão é bem fácil, porque eu já consigo fazer isso tranquilamente, mas você pode de boas fazer isso de olho. Bom, descendo lá embaixo, no outro quadrante que eu tenho, que eu ainda não desenhei nada, eu vou pegar lá no cantinho de fora e vou subir 5 centímetros, que é a parte que eu vou usar pra ser a cintura do meu corpo. Então eu pego no final do sovaquinho, que vocês já devem estar começando a visualizar o desenho que eu tô fazendo, e trago pra esses 5 centímetros numa diagonal. E assim você vai ter um vestido acinturado. Bom, aquela medida de 7 centímetros pra gola que a gente fez lá no começo, ela é uma medida padrão pra você fazer uma gola redonda, só que eu quero que ela fique um pouco mais aberta. Então eu vou voltar lá nos 7 centímetros, agora que eu desenhei o padrão, vou colocar lá na diagonal bem certinho e vou contar 5 centímetros, vou fazer um risquinho. Desses 5 centímetros eu vou trazer o arredondado pra mesma altura lá de baixo, então vai ser um círculo... um círculo não, um arredondado de 7 centímetros por um pouco mais do que 7 centímetros. Deu pra entender, né? Se você seguir o raciocínio pra fazer do por partes, pausando o vídeo, você consegue fazer isso com tranquilidade. Olhando assim com o ridão, parece um pouco assustador, mas é bem tranquilo. Inclusive esses moldes que eu tô mostrando aqui, você pode comprar pronto em lojas de costura, só que são o olho da cara, então vai pausando o vídeo aí de boas que você vai conseguir fazer, eu tenho certeza. Recorto tudo e eu tenho o molde da parte da frente, mas eu tenho que fazer o molde pra parte de trás do meu vestido, que vai ser bem parecido. Pra começar, eu vou fazer um retângulo do tamanho do mesmo retângulo que eu usei pra parte da frente, eu vou usar essas mesmas medidas como referência, mas eu vou começar a desenhar lá do cotinho, só que eu vou dar uma distância de uns 3 centímetros, que é o espaço de tecido que eu preciso pra colocar o zíper. É, gente, você vai ter que dobrar os dois lados, se você deixar do mesmo tamanho, vai ficar menor as costas do que a frente. E não é o que a gente quer. Então eu conto lá 3 centímetros, posiciono o meu molde da parte da frente, faço um risco reto pra saber da onde eu começo a desenhar o meu retângulo. E aí, a parte de trás da parte do ombro, que é a parte que fica coladinha ali em cima, ela é um pouco mais alta atrás. Então eu vou pegar a fita métrica exatamente na mesma direção que tá o meu ombro, e vou aumentar mais 2 centímetros. E na parte do sovaco também, eu vou aumentar mais 2 centímetros. Depois é só eu fazer essa referência de subir ali o mesmo desenho, só que um pouquinho maior. Do jeito que vocês estão vendo aí. E vocês lembram que a gola eu deixei bem aberta na parte da frente, só que se você for olhar uma camiseta, ela não é tão aberta na parte de trás. Por isso, esses 2 centímetros que eu subi, eu vou descer em direção ao meu retângulo. Eu não vou deixar ela abertona, então eu desço ali, encosto no meu retângulo e tá pronto. Volto lá embaixo e refaço a cintura também, entrando 5 centímetros, do mesmo jeito que eu fiz a parte da frente, e recorto. Agora tá na hora de tirar tudo isso do papel e levar pro tecido. Então no tecido na parte da frente, eu peguei e contornei com o giz, deixando um espaço de 1 centímetro. Vocês estão vendo aqui, todo o contorno tem 1 centímetro de distância, que é a linha que eu posso usar pra costura. Então eu sempre deixo isso que é como se fosse uma garantia. E depois eu recorto tudo com o tecido dobrado, gente. Dobrado em duas partes, porque na hora que eu abro, ele fica desse jeito aí. E eu tenho uma parte da frente inteirinha. Essa parte da frente, eu preciso dar um acabamento, senão ela vai começar a desfiar ali. Então eu coloco ela em cima de um outro tecido e contorno exatamente do mesmo tamanho, só a parte de cima descendo um pouquinho. Então eu faço todo esse contorno ali da gola e da lateral. Não precisa ser a lateral inteira. Recorto e eu vou tirar esse moldezinho aí pequenininho, como se fosse uma mini camisetinha. Não precisa ser muito, mas se for pouco também vai começar a sair pra fora e vai ficar visível. Esse tamanho aí tá bem ideal. Encaixo essa parte do meu tecido da frente, grudo com o alfinete. E aí só a parte de fora, só a parte de fora, eu vou costurar. Vai ficar assim, como se fosse um bolso. E você não deve tá entendendo porque eu tô fazendo isso, mas calma. É só você desvirar a camiseta e você vai ver que vai ficar um acabamento muito bom, muito legal daqueles bem profissionais, daqueles que você compra, assim. Fica bem bonito. Eu fiquei tipo, nossa mamãe, obrigado pela dica porque eu nunca ia pensar num negócio desse. Depois é só você desvirar e passar com o ferro pra fazer um vinco bem forte e ficar bem bonito. Separa e agora vamos pra parte de trás. A parte de trás é a mesma coisa. Você pega o tecido dobrado em duas partes, contorna ele, lembrando que tem aquele espaçamento ali de 3cm pro zíper. E recorta com uma sobra de 1cm. Na hora que eu tirei o molde e abri o tecido, eu falei, rapaz do céu, que costas, hein? Eu não imaginei que eu tinha uma costa desse tamanho, mas é porque eu tinha esquecido que tinha a parte do zíper e é exatamente isso que a minha mãe tá explicando agora. Tem uma dobrinha que você faz pro zíper, então você perde bastante. Por isso, eu prendo meu tecido com o alfinete e aquela parte do meio que o tecido tava dobrado, eu vou recortar. Eu preciso abrir minhas costas em duas partes. Isso foi muito estranho de falar, mas tudo bem. A mesma coisa que eu fiz na parte da frente, de cortar um pedacinho ali exatamente igual e costurar, eu vou fazer aqui na parte das costas também. Só que como são duas partes, eu vou fazer em duas partes essa costura. Então eu encaixo o alfinete ali e costuro só a parte de fora. Se você costurar a parte da dentro, vai ficar aparecendo um desenho de uma costura que não é nem um pouco a ideia que a gente quer, né? Então eu levo a máquina de costura e minha mamãe linda que tá super feliz em me ajudar vai costurar ali. Inclusive, ela falou que se eu deixasse o rosto dela aparecendo no vídeo, ela ia comer meu fígado e nunca mais ia me ajudar. Desculpa, mãe. Desculpa. Bom, temos a parte da frente, temos a parte de trás. Agora o que a gente precisa fazer é unir essas duas partes. E eu começo encaixando ali, lado do avesso com lado do avesso, pra eu poder costurar bonitinho. As duas partes do ombro são essas partes que eu vou começar grudando. Não é só grudar tudo na louca não, não é assim que funciona. Então eu junto com o alfinete as partes do ombro e costuro essas duas partes. Depois disso eu já tenho uma noção, já grudei essas partes, agora eu vou unir as laterais. Então eu pego um alfinete ali e prendo as duas laterais e costuro. Ele vai ficar como se fosse um colete. Beleza, essa é uma parte que já começa a dar aquela empolgaçãozinha, aquele calorzinho no coração, porque você tá vendo que a sua roupa tá criando forma e tá ficando coisa mais linda. Mas vamos transformar isso numa roupa bem, bem terror, né? Então eu vou pegar aquelas mangas que eu fiz lá no começo, eu vou pegá-las de volta e vou encaixar elas ali do lado correto. Presta atenção nos lados antes de costurar, ver se faz sentido pra você, tá? Que é importante se você tá usando a manga, a manga tem que tá desvirada. E você tem que unir com o alfinete antes de começar a costurar as partes da costura. Então aquela parte da costura do sovaquinho do colete, você une na parte da costura do sovaquinho da manga. E aí você baça o dedo, une a parte de cima e depois só que você vai unir a lateral. É assim que você vai ter um bom acabamento, porque não vai ficar aquela coisa toda torta, assim, de quem acabou de aprender a costurar, faz. Como eu sempre fiz quando eu costurei minhas roupas, ficava tudo torto e agora minha mãe ensinou como é que funciona. E eu prometo fazer roupas melhores a partir de agora. E aí, você deve estar pensando, mas como que eu vou costurar isso? Se já tá fechado tanto a parte do colete quanto a parte da manga, oh my god! É muito simples, gente. Se a sua máquina de costura for como a minha, ela tem uma parte que sai, que é pra deixar o bucal assim um pouquinho menorzinho, que é pra você encaixar barras de calça ou mangas. Você arranca essa parte e encaixa a sua manga ali dentro e costura. Simples assim. Tomando cuidado pra costurar do lado do avesso, tá, gente? Sempre costure do lado da vez. Então eu vou circulando e costurando a minha manga, eu faço isso na outra manga do outro lado também. E agora você fala, meu Deus, que loucura, eu tenho um colete com uma manga comprida, oh meu Deus, que coisa incrível! E é assim que ficou o meu colete. Então vamos pra parte que, na minha opinião, é a mais legal, que é a parte de finalização. E também, pra mim, é muito tranquilo que é a parte da saia. Pra saia eu venho novamente tirando a medida. Eu vou precisar de duas medidas. Uma do comprimento que eu quero a minha saia. Então eu resolvi fazer ela com 1,30m. Porque eu quero que ela fique bem longa. Então eu tirei a medida das minhas pernas e deixei com 1,30m. Lembrando que, como eu quero fazer uma coisa bem terror, eu deixei a parte da frente mais curta. Porque eu quero que fique aparecendo meus pés sujos de barro. E a parte de trás eu deixei mais comprida. Então você toma cuidado de fazer isso. Como a gente vai fazer isso duas vezes, você faz uma mais curta e uma mais longa, se você quiser esse mesmo efeito. O primeiro eu fiz com 1,30m. E o segundo eu fiz com 1,10m. Tirei a medida ali certinho do comprimento. E aí eu dobrei o meu tecido em duas partes. Porque eu quero que fique uma saia gode bem, bem, não sei a palavra. Mas cheia de dobrinhas, assim. Qualquer palavra, ninguém sabe. E aí eu dobro bonitinha, tomando esse cuidado. E daí eu estendo ela num lugar bem grande. Então a gente colocou ali no chão e esticou bem até não ter nenhuma dobrinha. Ok? Depois que eu estiquei meu tecido muito bem, que não teve nenhuma dobrinha, pra eu não perder essa marcação, eu prendi tudo com alfinete. Pra ter certeza que os dois lados vão ficar do mesmo tamanho. Eu tirei o excesso do tecido só pra ficar mais fácil de vocês entenderem. E não ficar aquela coisa com tecido sobrando. Mas eu pessoalmente não recomendo vocês a cortarem assim esse quadrado. Porque senão vocês acabam tirando alguma parte que vocês poderiam usar. Tipo, vocês acabam desperdiçando um pouco mais de tecido se vocês cortarem um quadrado assim. Mas eu cortei porque vai ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu tô fazendo. Deixei minha mãe segurando a fita métrica lá no cantinho de cima. Que é o cantinho onde vocês conseguem ver a dobra, né? E embaixo eu peguei e marquei bem a pontinha ali quando começava os 30cm. Segurei a fita embaixo e fui fazendo como se fosse um compasso com giz. Marcando bem a circunferência do meu tecido pra que a volta do meu vestido fique bem igual e bem bonita. Depois que eu terminei de desenhar minha circunferência, meu círculo ali. E eu venho recortando com a tesoura bem certinho. Na medida do possível, né? Cuidando pra não mexer o tecido pra você não recortar ele errado e não ficar torto no final. Bom, já temos a parte da barra. Agora vamos fazer a parte da cintura. Pra fazer a cintura, minha mãe me ensinou um cálculo que eu vou tentar explicar pra vocês aqui, gente. Tô me esforçando. Eu tirei a medida da minha cintura inteira da circunferência ali. Sem apertar muito. E deu 77. Aí eu aumentei um pouquinho pra 78 pra ter aquela linha de costura. Que vocês sabem que é sempre bom. E aí pra eu saber certinho o que eu vou conseguir fazer, já que meu tecido tá dobrado. Eu tô fazendo um quarto dele. Eu vou, ai meu Deus, botar numa calculadora 78. Eu vou dividir por 6.28, que é o dobro de pi. Não sei porque eu falei isso, porque nem eu entendi porque eu falei isso. Mas beleza, só pra vocês entenderem a referência. E o total vai ser o diâmetro que você vai fazer o seu círculo. Então no meu caso deu 12. Por isso eu vou prender ali bem na pontinha de cima a botinha inversa ao que eu fiz a minha barra. O alfinete e o dedo de pé. Enfim. E vou fazer um círculo como se fosse um compasso de 12 centímetros. Sai pé. Parece pequenininho, mas fica de boas que vai caber na sua cintura sim. Depois é só você cortar com a tesoura e fazer isso de novo. Porque esse monte de tecido que a gente usou aqui agora, que vocês viram, foi pra parte da frente da saia. Então você vai fazer tudo isso de novo pra fazer a segunda parte da saia. Eu falei que queria uma coisa assim, bem cheia de curvinhas. E no final a minha saia ficou desse jeito aí que vocês podem ver. Ficou bem rodada, eu gosto de ser feito. Com as duas partes. E estou sendo atacada de novo. E vocês podem ver bem que eu deixei uma distância bem grande entre a parte da frente e a parte de trás. Que eu vou ajustar depois. E aí, já que a gente deve estar com a cabeça estourando de tanta informação. Vamos fazer uma mágica pra descontrair. Aqui vocês estão me vendo, estão me vendo. Cadê a Kim? Ai meu Deus, cadê a Kim? Cadê a Kim? E... 1, 2, 3 e... Abre o cadáver e... Sumi! Ha! Eu vou deixar um minuto de silêncio porque foi muito péssimo. Mas beleza. Bom, o que eu tenho que fazer agora é unir a parte da frente com a parte de trás com costura. Então eu pego, seguro ali na parte da cintura que eu acho que é o mais fácil de você segurar. E vai levando e marcando bem com o alfinete as duas partes onde termina a costura que você precisa unir. Você sabe, né? As partes que você precisa unir que não é a parte da cintura e também não é a parte da barra. É as laterais. Marquei ali com o alfinete pra eu ter certeza que eu tô costurando bem retinho. Porque toda essa parte é um acabamento que vai definir se o seu vestido vai ficar com uma boa aparência no final ou com uma má aparência no final. É o cuidado que você tem aos pequenos detalhes. Marco ali as duas laterais com o alfinete e depois é só você levar pra máquina de costura e grudar. Eu grudei as minhas duas partes já, só que eu preciso abrir uma parte lá atrás. Então eu tenho as duas laterais, mas eu preciso abrir uma outra linha, um outro recorte atrás que vai ser onde eu vou colocar o meu zíper. Então eu pego, dobro ela no meio, pego uma parte de trás, dobro no meio e recorto com a tesoura. Oh meu Deus, olha que bela a apresentação que vocês podem ver aí. Tadá! Tadá! Essa parte de trás eu vou dobrar na mesma distância que eu dobrei o meu colete lá, porque ela tem que ser condizente com o que eu tô fazendo na parte de cima do meu colete, já que vai ser o mesmo zíper compridão que eu vou interligar nas duas partes. Então eu faço uma dobrinha e grudo com o alfinete até o final. Só que depois, se você for parar pra pensar, por mais que eu use um zíper compridão, ele não vai vir até o pé do meu vestido. Ele vai vir pro meu colete e depois ele vai descer talvez uns 10 ou 15 centímetros pra minha saia só. Então a parte da barra até uns 15 centímetros acima, eu vou juntar, porque essa parte eu vou grudar uma na outra e vou deixar essa aberturinha da dobra pra eu grudar o zíper. E agora, antes do zíper, antes de fechar o vestido, eu preciso fazer uma coisa muito importante que é unir a parte do corpo com a parte da saia. Então eu abro a minha saia, abro o meu colete dos dois do lado do avesso e venho grudando com o alfinete, essas duas partes certinhas, unindo as partes da costura, gente. Então, vocês podem ver que na parte do corpo do meu vestido, quando eu for provar, vocês vão ver que surgiu uns vincos, foi uns dobradinhos pra dentro que eu fiz e costurei. Na hora que eu provei no meu corpo, eu vi que ficou um pouco largo, então esses vincos vocês podem fazer normalmente, é só você dobrar pra dentro e costurar. Eu tomei o cuidado de dobrar tanto a parte de dentro quanto a parte de baixo no mesmo lugar, pra na hora que eu for costurar não ficar aquela coisa torta. Então você sempre, na hora de unir uma peça a outra peça, olhem onde estão as costuras. Fez isso, grudou com o alfinete, é só você passar a máquina de costura, as duas partes estão unidas, e aí fica a parte mais, algumas pessoas consideram de boas, outras um pouco mais difícil, mas a questão é só você ter a prática e entender mais ou menos como faz pra grudar o zíper, que aí você vai ter que pedir ajuda da sua vó e da sua mãe, porque depende muito do zíper que você vai usar, mas aí é só você encaixar o zíper, fechar a saia e o seu vestido está praticamente pronto. Aí você vai perguntar, você não fez barra embaixo e nem nas mangas? Não, não fiz, porque eu quero que desfie mesmo, porque eu quero que tenha esse efeito de vestido que tá arrastando no chão, que tá sendo destruído, porque condiz com o personagem que eu vou criar para o curta-metragem que eu tô fazendo. Mas se você quer colocar a barra e tem a ver com a fantasia que você tá criando, é só você virar pra dentro e fazer a barra bonitinha, tá gente? Pra dar o acabamento, provei o vestido aí, ó, vocês já podem ver como ficou, eu peguei uma cordinha de sisal e amarrei na minha cintura. Ele ficou muito rodado, acho que é a coisa mais rodada que eu tinha vestido na minha vida. Se você não quiser tão rodada, é só você não fazer tão grande daí, daí você acaba economizando um pouco de tecido. Mas eu acho que a arte de você fazer algo em casa é justamente você conseguir fazer com um acabamento melhor do que se você comprasse alguma coisa mal feita e muito, muito, muito cortada em relação a gastos. Então amarrem o sisal ali, já tô com a minha maquiagem que eu ensinei a fazer no último vídeo pronta, com a minha peruca pronta e agora é só ir aterrorizar as pessoas! Êêêêêê! Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho